Chega de ter essa dúvida, o que realmente é engastamento ali das estruturas em concreto armado? Muitos ainda têm essa dúvida e não entendem o que é engastamento. Hoje eu explico por completo, em poucos minutos, o que vem a ser engastamento. Olá pessoal do canal Engenharia na Prática, mais uma vez seja muito bem-vindo ao meu, ao seu canal Engenharia na Prática. Eu sou o engenheiro civil Elberamo Fernandes e hoje, neste vídeo, em apenas 5 minutos, eu vou responder para você, para você nunca mais ter essa dúvida. O que realmente vem a ser engastamento? Muitos acham que o engastamento é como se eu fizesse isso. Eu tenho aqui os pilares, eu tenho a minha viga de concreto, então, quando eu coloco ela ali junto aos apoios, eu estou engastando aqui. Pessoal, isso nós chamamos de vinculação. Nós estamos vinculando aqui a viga, essa parte aqui, essa parte, ao pilar. Agora, que tipo de vinculação que nós estamos realizando? Nós temos as vinculações rotuladas, que são aqueles cálculos daquelas vigas biapoiadas, que eu trouxe para você, que para casas térreas, sobrados, sobrados de médio porte, as vigas rotuladas, que são calculadas separadamente, até, entre aspas, são aceitas. Agora, o concreto armado, a norma 6118 especifica que o concreto armado deve ser calculado com uma inércia global. Bom, o que é isso, Elber? Vigas, pilares, fundações, blocos, lajes, tem que ser calculado como um todo. Como se fosse, por exemplo, como é que é feito um cálculo de ondifício? Você imagina o cálculo de ondifício ali, calculando vigas rotuladas? O prédio não pararia em pé no primeiro vento que você tivesse. Então, uma estrutura em concreto armada, ela deve ser calculada com uma inércia global. E em cima disso, no momento ali que o calculista for vincular a viga, ele não vai deixar as vigas rotuladas. Ele vai especificar o engastamento ali desses apoios, atenda bem isso, desses apoios ao pilar. E na hora que você fizer essa definição, geralmente vai ter um gráfico ali com um momento, por exemplo, positivo, e dois momentos negativos. E geralmente esses momentos, por exemplo, esses momentos tem aqui, 15 kN vezes metro, e aqui tem 10 kN vezes metro. Geralmente os momentos negativos, eles são maiores em relação ao positivo. Ou seja, eu estou aliviando aqui aquele momento positivo, e transferindo aqui para o momento negativo. E esse momento negativo, ele vai gerar momentos aqui também em relação aos pilares. E o que configura isso, pessoal? É como se eu tivesse uma quantidade de barras aqui no momento positivo, e eu vou ter que usar as barras aqui, a armadura negativa aqui nos apoios, para combater esse momento negativo aqui. Por exemplo, nesse apoio aqui, nesse apoio, quantidade de barras vai depender do cálculo. Aqui, barras aqui, barras aqui, sempre próximos apoios, aonde você tem esse momento negativo. E se aqui fosse uma viga contínua, eu tivesse um pilar, eu sairia uma parte aqui e outra parte aqui. Se fosse uma viga só bi-apoiada, ela teria um pedaço do negativo. Então, pessoal, isso é o engastamento. E tem a situação ainda de nós aliviarmos aqui o momento negativo e redistribuir. Se eu tenho 15, 15, 10, eu posso colocar, por exemplo, 12, 12, 12 aqui, por exemplo, eu posso redistribuir esses momentos. Então, esse é o engastamento que nós falamos. Bom, aqui foi de forma bem resumida. Se você não tiver dúvida, eu tenho aqui uma série de seis vídeos que eu explico por completo, passo a passo, detalhe por detalhe, nessa série que eu estou deixando no card aqui para você. Então, depois desse vídeo, você não tem mais dúvidas. E hoje você sabe o que realmente são vigas engastadas. Ok? Pessoal, canal Engenharia na Prática. Aqui você aprende.